e aqui é o brasil e não pode sacudir mano eu tô sacudindo porque não é só aqui ó cuidado frágil para vocês ver nessa daqui tá escrito cuidado coisas frágil né aí vai ter um algum celular uma taça de vidro aí dentro um cachorro caramelo de vidro é o que mais e esse sono aí sono do diabo porque olha são meia-noite meia-noite e quarenta e quatro e a gente aqui gravando conteúdo para vocês então valorizem mano de like comentem muito né não estamos aqui gravando com sono e estamos doentes olha gente chega a estar lá gringando aqui a gente pegou uma gripe um resfriado e tá aqui ó gravando para vocês enfim mano vamos lá deixa eu explicar para vocês porque tem gente que não assistiu os vídeos anteriores o que aconteceu com a última caixa misteriosa que a gente fez deu pt e qual foi o meu celular foi o retroprojetor o retroprojetor deu pt mano deu b.o pro retroprojetor não funcionou e ele conseguiu devolver e foi rebolçado o dinheiro sim mano que velho e vocês estavam falando assim ah bota para carregar eu coloquei quase a noite toda para carregar não carregou ou seja não é de carregar era de 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 negócio de extensão zinho mas é que eu falei de aqui era daquele cabinho que bota na tomada a gente pegou o cabo ligou testou tudo e não funcionou mano fora isso vocês viram que tá toda ganhadinha cheia de b.o eu vou mostrar aqui para vocês eu entrei em contato com um cara que mandou a caixa falei eu falei tudo errado nervoso para ele só quer essa caixa aqui tem tudo de obra tudo arranhado o problema não funcionou enfim vou mostrar para vocês essa daqui mas como vocês podem ver aqui olha é a caixa que a gente reembolsou olha o diálogo aqui mano o b.o que deu velho estragou o produto veio estragado e agora falando tudo errado e não está funcionando ela liga e dele está com problema ele veio sem cabo para ligar e veio com algum problema já fiz o teste aí mandei as fotinha né para ele ver além de estragado o produto veio cheio de marca de uso todo arranhado e não tá funcionando aí ele foi me responder quase um monte de dias depois que foi me responder lá tudo bem você consegue me enviar um vídeo só que quando ele foi finalmente me responder o mercado livre já 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 se intrometeu né no assunto porque o cara demorou para responder o mercado livre se intrometeu e falou assim ó você quer devolver não se devolve o dinheiro eu devolvi a mercadoria é que eu fiz fui lá já embalei tudo papá e devolvi igual nos vídeos nos vídeos que vocês estão vendo aí a gente foi lá pegou essa fila lá e devolveu então é isso mano devolver o dinheiro e com o dinheiro a gente comprou essas duas caixas misteriosas aqui o mesmo dinheiro das outras caixas da outra caixa e se Deus quiser vai vir alguma coisa boa aqui e eu tô ansiosa para abrir viu a gente não faz ideia do que tem aqui tá tudo lacrado olha só e a grande dúvida é para qual delas nós vamos abrir primeiro qual que tu acha na verdade primeiro tem essas duas caixas aqui ó sim bora abrir a menor a menor vamos com a menor depois nós vamos para a maior ai outra coisa tem gente que pensa que é fake né então tem que mostrar aqui ó o negocinho do mercado livre nós mostrou nós mostrou no mercado livre não é possível ter gente que acha que é fake não 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 é fake não mano olha aqui as etiquetas tudinho do mercado livre tudo embaladinho não vou mostrar porque tem endereço né as duas ó cheio de etiqueta endereço aí ó não trabalha com negócio fake não mano negócio aqui é sério mesmo então vamos lá vamos abrir agora no mercado livre e devolveram e devolveram e vocês virem e aí o coração não isso aqui não podia rasgar porque já era não podia rasgar porque tinha que se eu fosse devolver assim olha pra cima também porque tá tá exposto o negócio já puxa o primeiro o que que é isso vamos testar para mostrar para vocês como que funciona esse ledzinho no escuro conseguiu montar conseguiu montar aí bota esse aqui ó encaixa esse aqui isso caraca ele veio com encaixe gente ó ele é desse jeito veio com esse encaixezinho aqui ó é aquele negócio aqui ele fica assim ó ele fica assim fica parede para tirar foto é incrível que a pessoa fica aqui na frente só um minutinho que a gente vai testar com vocês quem tiver um desse aí em casa já comenta aí para mim não foi muita surpresa esse esse produto aqui alguém tem dois né tem dois aí aí na hora que eu vi eu falei assim ah mais um mas o meu não é assim não eu vou lá pegar o meu para mostrar para ele eu tenho esse aqui aqui que ele é aquele azul com rosa ele é coisa mais linda esse aqui aí eu tenho um outro que é esse aqui ó que eu fiquei amarelo inclusive tá soltando aí gente mas só aqui ó olha uma coisa o encaixe deles é diferente ó é isso aqui é mais profissionalzinho porque ele vem com encaixe porque ele vem com encaixe ele vem com tripézinho meu não tem tripézinho não e isso aí ó vamos testar ó mano ó já apareceu gente ele tem um cliquezinho olha só gente aí deixa aqui aí faz as cores assim não é mais para baixo não para baixo para baixo e isso é assim ó é legal gente que ele tem um tripézinho meu não é isso é uma luz para tirar foto né esse aqui é top ó bem bacaninha fala a tua esposa lá na minha mulher que sabe o que quer quer casar comigo não é porque tu tá bonita agora na luz né e vamos para o próximo item não tô olhando para cima ela vai puxar o próximo item aqui ó olha só mano ela tirando o plástico vinho ele é no digital aqui ó vocês estão vendo e ele tem microfone aqui ele tem microfone eu acho que ele deve ter comando de voz também sabe olha como ele é com um detalhe é um pau de selfie vai servir muito para gente na viagem do cinema outra coisa ó ah ele vira tripé também ó igual o teu igualzinho o teu né vira um tripézinho para você gravar na academia lá deixa gravando ó pode deixar pode subir pode descer pode fazer assim ó gravar nos lugares é legal então muito top vai ser muito útil vai ser muito útil mesmo vamos para o próximo agora é minha vez de abrir eu tô tentando dar miguel para me dar um beijo para me dar um beijo para dar miguel vamos fingir que eu falei isso não tá ó eu dei beijo no nariz vamos 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 abre aí olha para cima olha para ti e olha o que vem na caixinha ver os pente esse liquidozinho que é de gel para colocar assim né para colocar assim não é não não ó tem uma tomada bem aqui ela vai testar ali ó aperta aperta o botão não hoje como vocês podem ver mano olha não tem nenhum botão o único botão nesse de trás então vamos deixando ele dar uma carga enquanto ele carrega foi quase ó ele tá começando a vibra então vamos deixar ele carregando enquanto nós abre outro item lá né vamos pegar alguma coisa para colocar aqui em cima enquanto nós abre outro item e vamos para o próximo olha para cima para ver e acho que é o último que que é isso velho é um ultra mega cabo power não sei do que tem mais nada aqui não vê se não tem mais nada aí gente tá vazio no sardinha daqueles cabo novo ultra reforçado velho dá no nosso telefone mano é no padrão também olha só velho olha só para vocês verem a mesma entrada do iphone olha aí mano vocês estão vendo vamos testar só para ver só puxar aí brau molestasse tá você vai carregar tá pegando ou então gente tá azul azul deve ser porque ele não suporta em iphone vamos ver a a entrada daqui do negocinho vamos ver deu deu ver se tá acendendo pronto mano é porque ela não suporta em iphone mas olha tá com a luzinha acesa então tá então olha veio com cabo mano não é verdade que você vai ver com dois cabos não é o que de fato é vamos deixar esses dois cabos aqui é bom é dá para deixar no chão carregando pronto como vocês podem ver mano ó vazia foi tudo graças a deus graças a deus mesmo que tudo essa caixa tá funcionando né tá funcionando amém Deus ouviu a gente ou então o cara vai fazer assim ó é tem que tem que fazer o ó meu deus foi mágico nossa ele é dele cara que se eu for uma dedada na cara dela vai não 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 peraí é uma eternidade depois é uma eternidade depois agora fez agora fez tá muito mil anos depois agora eu que vou abrir essa aqui tá e não foi que já tá aberto aí vamos lá para cima já pega o teu primeiro o fone da chupi o fone da chupi de 10 conto mano de 10 de 2,50 mano aquele foi má barrela que não sei o que vocês sabem todo camelô tem cara é muito mais gostar de você abrir uma caixa misteriosa que eu tenho que fazer você não faz noção do que tem dentro não tem tipo pode ver um negócio bom pode ver um negócio feio né tipo é não vai ter como nós testar porque a entrada é assim ó a gente não tem que ir pelo celular é essa entrada aí nós não tem mas esperamos que esteja funcionando viu o carinha que mandou a caixa misteriosa porque se não tiver vamos mandar para devolução agora eu devo ir que vai para o próximo é vamos deixa eu olhar para cima aqui eu vou puxar um em brau eu vou puxei e puxei ah aqueles tripézinhos de anúncio ou que preto esses youtubers pessoal vende lá nos ônibus não encaixa o celular bota na mesa e vai dar para fazer live dá para gravar vídeo blog vai ficar presente agora vem assim na mesa bora ver se fica aqui em cima ó de boa aí tá aí ó eu gostei desse esse é todo até que fim tá vendo coisas úteis mano vamos para o próximo agora minha vez fechei o olho foi fechado o olho fechado tá fechado oi peguei que que é isso mentira cara vai ficar forte aqui de ouvido e nariz mano ó é para quem para vocês que não não sabe aquela maquininha lá de limpar é cabelo do nariz e do ouvido ó bom vamos ver o que que veio dentro mano ó veio essa tampinha aqui que eu não sei para que que serve essa tampinha ver o que ele com pedindo deixa eu ver aqui ó esse pincelzinho aqui é para limpar dentro mano certeza é pilha palito ou é pilha grande não tem pilha grande né mais um que não dá para testar aqui merda mano e vamos para o próximo né deixa eu ver aqui sem abrir os olhos os olhos fechados vem uma coisa valiosa vem por favor vai 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 que eu tô ansiosa o que é isso um fone vem fone bluetooth velho inclusive esse é do bom minha mãe já tinha dele foi eu tenho aham esse mesmo minha mãe tinha e é do bom esse aí olha aqui gente que veio dentro olha só veio só as borrachinha ó tá dando para focar vem a borrachinha veio aqui o negocinho esse papo esse manualzinho aqui da chopee do xingling xing ó tudo ele não é olha só o folhinho de perto para vocês verem como é que a gente ó ó aqui eu vou deixar carregando ó tá carregando enquanto aqui carrega vamos testar isso aqui né ele vai testar na perna cabeluda olha mentira tá bom senão tu vai ficar metade cabeluda e a minha metade cabelo porque eu fiquei empolgada meu deus agora tu vai deixar pra ajuda né como é que devolve agora como é que devolve sabemos que tá funcionando esse da chopee deu bom deu bom deu bom e agora a glória é bonita vai pode puxar o teu presente misterioso eu tô com o olho fechado aqui ó vai puxa o teu presente misterioso aí fechou ele não não tava dando não dá para ver daqui não vai se abaixa hoje já mentira o mauser mauser só conectar aqui aqui tá vermelhinho olá mexendo a seta tem por cento bom ele ó sempre sento então dá o que esse aqui né o próximo que ele vai abrir vamos para o próximo deixa eu ver aqui deixa eu pegar um trem e foi o primeiro que que é isso olha o carregador portátil para carregar o celular mas é bem leve né olha aí ó tá prestando agora vamos testar que esse carregador novo está aqui ó vermelhinho tá carregando então ele presta ele presta e agora vamos testar aqui né mano no celular dela eu peguei aqui o fonezinho colocar o lado meu e o lado ele pega um ele carrega como é que tu tá na tá no anúncio do Spotify tá na anúncio aqui você tá ouvindo esse anúncio porque tá na versão gratuita do seu Spotify eu te amo eu te amo foi na dose da maldade que eu tirei teu short jeans novinha 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 gente tá funcionando tá funcionando muito bom esse aqui tá provado mais um da Shopee que deu bom viu muito bom parabéns aprovado não foi bom isso uma cera de ouvido aí dentro do fone gente vamos lá ela partiu para o nosso próximo e tu tá olhando eu não consegui olhar vai agora ela pode pegar vai eu não tô vendo não eu ia vir um fim Oxi ah não não acredito caixinha de celular peguei 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 che blútil se não tiver che blútil eu não quero tem que ter che blútil se é blútil e aprovado com sucesso abre mais um fecho os olhos eu tô vendo seu olho aberto aí bonadinha eu tô vendo que vocês morrem e puxei um carregador olha só o carregador Eu sou da e oi gold como é o nome inclusive a entrada do nosso celular iPhone que é ok gold ok gold deu certinho aqui olha quando é que tô carregou puta carrega lá pelo menos para nós vai servir é vai servir esse aí e vamos pro próximo que abre agora eu é tu então vai Puxa a tua mão e puxa o presente e mexa no outro. Pega isso. Vixe, um carregador de... Quem é que usa isso aqui? Eu nem uso isso mais. Mas olha, gente, pode ser útil também, né? Vai que nós podemos usar, sei lá, pra alguma coisa... É aquele carregador inicial. De bateria. Olha, que lindo. Isso aí é muito raro, mano. Nossa, é muito antigo isso também, né? Olha isso. Vamos para o próximo, sem enroleito. E tá... Eu tô sentindo que tá acabando. Puxa, vai. Puxa. Esse aqui, a Japhne Cascava vai precisar. Vamos pegar um carregador pra carro, mano. Aquele carregadorzinho pra carro, ó. Real, vou precisar mesmo. Que difícil. Aquele carregadorzinho. Esse aqui vem três, ó, mano. Olha só. Vem três. Olha só. Ele vem três bichinhos lá. Muito útil esse, velho. Olha isso. Vamos para o próximo? Vou ver. Puxa, sem dó nem piedade. Veja o próximo. O que que vai ser o próximo? Vem, vem. Ih, o mouse pad. Acho que tu vai usar. Vê o mouse pad. Olha o desenho. De curinha. Hahaha. Gente. É. Pra quem não sabe, é pra colocar o mouse aqui em cima. Eu assim, ó. É isso. É, né? Eu só não curti o desenho, porque tem a arma. Se fosse um rosinho, né? Um rosinho aí dava. Poderia vir um rosinha. É. Olha o próximo. Já tô curiosa pra ver o que que tem aqui dentro mais. Deixa eu ver o que que tem. Ih, gente. Acabou, velho. Nada. Olha o último. Real. Acabou. Ó, tá vazio, mano. Acabou, acabou, acabando. É um cabo de case aqui, velho. Gente, que cabo estranho é esse? Acho que é um LED, sabia, gente? Vamos testar? Eu acho que é um LED, velho. Vamos testar? Eu acho que é um LED. Sim, é um LED. Vamos testar aqui, mano, o LEDzinho aqui na tomada, ó. Vamos ver se ele vai acender. Se ele acender aqui. Ó. Acendeu, mano. Ó, é aqueles que dobra. Ah, Dini. Isso aí é pra notebook. É, pode... Ah, que bacana. Porque às vezes a pessoa tá lá no escuro, né? É isso, olha. Aí, pra digitar alguma coisa, coloca um jeito no notebook, ó. É. Gostei. Ele clareia mesmo. Sim. Muito bom. Também gostei. Aprovado. Mano, olha aqui, ó. Quanto que a gente gastou nessa caixinha aqui, ó. A primeira caixa foi R$109,00. A outra foi no valor de... Olha aqui, olha. R$215,00. Ó, deu R$324,00. R$324,00. Vocês acham que compensou R$324,00 pagar esse valor pra ver essas coisas? Vamos no chute aqui, ver mais ou menos quanto é que é o bichinho desse aqui. Vamos no chute agora. Vamos lá aqui, ó. Isso daqui deve ser uns R$15,00, né? Só pra gente ver, só no chute. Uns R$15,00. R$15,00. R$15,00 a R$20,00 esse aí. Quanto é mais ou menos? R$15,00 a R$20,00 também. É, vamos colocar R$20,00. Uma power bank desse aqui é baratinho também. Esse aí acho que é R$20,00 também. Mais um desse aqui que é R$20,00, né? É. Um desse aqui que ninguém usa mais. R$15,00. Esse daqui, R$1,50? É, o forno é uns R$50,00. Um r$50,00. É, o forno é uns R$50,00, mas isso aqui é uns R$25,00, né? R$25,00. É uma caixa dessa aqui? R$50,00? Um desse aqui que aquele cabo reforçadão uns R$30,00. R$50,00. Vamos ver o que mais. Isso daqui? Dois... Não, isso aqui eu vou botar R$10,00. Eu ia botar R$50,00. Então eu vou botar R$10,00. E um desse aqui? R$20,00. Isso aqui não é R$20,00, não. Isso daqui... 20 a 30 é só. Um negócio de... 35, 35. 35. Mais 35. Aí, ó, isso aqui é caro? Vamos ver o valor. Ó lá. Ah, 22. Barato. Peraí, 20. Coloca 20. Mais 20. Ó, passou um pouquinho, tipo, do valor. Então, mano... Compensou, né? Compensou bastante, velho. Porque a gente gastou, foi 315. Então, tipo, não é um valor exato, mano. A gente tá só chutando pra ver se a gente chegou próximo do valor que a gente gastou. Então, esse foi o que a gente mais chegou próximo e lucrou, né? E deu bastante coisa, ó. Isso. Agora, vamos lá. Vamos lá pra parte agora. Pega as coisas aqui que tu vai querer, mano. Vamos ver. As coisas que tu vai querer pra tu. Que tu vai usar. Se eu vou querer, essa caixinha de som. Tá. Porque eu acho útil pra me banhar e botar caixinha de som. Tu não vai usar esse fruto. É, dá pra ringue. Ah, engrave-tei. É, eu vou usar esse fruto pra dar pra minha família. Pronto. E já tem um desse, né? Esse que eu acho que é pra ti. É, tem um powerbank. Esse aqui eu vou usar lá na viagem. Esse aqui eu acho que é pra ti. É, que eu vou depilar minhas pernas. Isso daqui, ó, não vou usar não. Isso aqui, ó. Tu tem dor desse, tu já usa. Esse aí pro teu carro? É, tu vai usar muito esse aí pro teu carro. Esse pro meu carro também. É, porque pra carregar. E esse aqui pra tu pro teu notebook. É, pro notebook. Esse cabo aqui, deixa eu ver aqui, dá pra carregar com ele. Dá pro teu carro também, sabia? Não, eu já tenho dois. Então pronto, esse aqui pra mim. Esse fone da Shopee de... Pode usar. É teu. É, esse aqui eu vou pegar. E esse daqui? Esse aqui pode ser teu? Pode ser meu. O mouse pro meu notebook. Deixa eu ver. Esse daqui tu pode usar. Eu não sei pra que tu vai servir. Esse não é que posso usar. Rapaz, levanta isso aí. Não, tá. Tu vai gostar. Com certeza o seu pai vai gostar. Tu quer usar? Tira pelo teu nariz. Não, esfora um dos dois. Esfora um dos dois. Tira pelo teu nariz assim, ó. Zum, zum. Esfora um dos dois. Um dos dois? Eu vou usar esse aqui, então. E eu vou colocar com o Power Bank. Power Bank. Então pronto. Esse aqui eu não curti o desenho. É, isso aqui deixa no meio. Porque nem eu vou querer, nem ela. Então é isso. Então está divididas as coisas, mano. Então é isso, mano. Essa foi a caixa misteriosa de hoje. Com o nosso vibrador raspador de pelo. Então é isso. Pra muito que você tenha gostado da caixa misteriosa de hoje. Se gostou, deixa o like. Comenta se vocês querem mais vídeos desse assim. Sim, mano. Esse aqui já é a parte dois. Então se vocês gostarem, vamos continuar trazendo. Parte três, quatro, cinco, cinco. Comente aí se vocês querem parte três. Parte três. Parte três. Então vão comentando que a gente vai trazer. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e um beijão. E, pode, se inscreve no canal e um beijão. Obrigado.